O corpo, não é porque a pessoa tá morta que não tem direitos alívio, gente. Não é porque tá morto que vai desfazer do morto, vai pegar o corpo e vai tratar de forma indigna, vai jogar, vai cortar cabelo, que a gente já vai falar disso, vai levar os bens, vai violar o corpo. Roubar dente de ouro, puxar pelo cabelo. Parece surreal, né? Mas existe muito. A gente já fala disso já, porque tem uma mensagem aqui, só pra eu não perder, que a Leda Moraes mandou, Josi, tem um amigo que não me cumprimenta só pelo fato de pegar um cadáver. Ele morre de medo e não passa no cemitério. Uma amiga muito querida faleceu, a Vanessa Amaral mandou, uma amiga querida muito faleceu e não conseguiram fechar os olhos dela no caixão. Deu pra ver que estava com os olhos meio abertos. e aí a gente volta a falar da questão do espasmo, dos sinais, né? Sim, dessa questão da desidratação, que é o que acontece com o corpo e aí a pálpebra acaba tendo uma retração e fica acerrada. Mas aí você chega num velório desse, onde algumas pessoas não têm conhecimento, e a pessoa simplesmente chega pra família e fala assim, ó, tá assim, porque queria ver fulano. Você imagina você, Deus me livre e guarde, falece alguém da sua família em um estado distante, você tem uma audiência, alguma coisa, e você não pode ir. Você imagina depois alguém chegar pra você e falar assim, olha só, você não veio, e ela estava de olho aberto querendo ver você. Olha o que isso vai trazer pra sua vida. Olha o desconforto que isso vai trazer. Sim. Então a gente está aqui pra dizer, gente, olha só, existe um fenômeno, né? Existe a evaporação tegumentar, existe a questão da desidratação do corpo, e aí há essa retração do tecido e a pálpebra pode ficar acerrada. Eu cheguei num velório de uma amiga, uma colega na realidade, mas muito querida, e assim, quando eu vou em velório, você sabe, né? Aquela coisa, assim, eu fico... Sempre repito isso, né? Eu sou animadora de velório e desanimadora de festa. Porque em velório, todo mundo quer que eu fique dando aula e eu comece a falar, eu adoro, né? E assim, a gente se reúne, claro que com muito respeito, mas perguntam fenômenos que aconteceu. E nesse dia que essa nossa colega faleceu, quando eu virei a esquina do cemitério, indo lá no velório, quando eu olhei pra longe, assim, estavam meus amigos tudo, vem logo, vem logo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí quando eu cheguei, ela falou assim, ah, ela está querendo ver alguém. Falei, por quê? O olho dela está aberto. E pra explicar? Eu falei, é, gente, vocês são demais. Mas nesse momento já devem ter falado pra família inteira que ela queria ver alguém. Família inteira. E aí eu cheguei, o pai dela estava sentado perto dela, né? Ela muito nova, uma morte bem que tocou bastante a gente. E aí eu falei pro pai dela, eu falei, você me permite fechar o olho dela? Sempre com respeito. Eu não posso chegar num velório e simplesmente levar a mão a um óbito. Uma que eu não sei se passou pela tanatopraxia. Ela não tinha passado, né? A pessoa chega lá e põe a mão, dependendo da patologia, dependendo do estado que está aquele corpo, você acaba colocando a sua saúde em risco, né? Não coloquem a mão, se possível, principalmente nos fluidos. Caso saia algum fluido, ou normalmente as mães têm esse hábito de limpar, de ficar limpando o corpo, seja do filho, de alguém. Não coloquem a mão nesses fluidos, gente. Isso é pura bactéria. Não pode. Por favor. Exatamente. E aí a gente... Eu falei pra ele, eu posso fechar o olho dela? Ele falou, você vai colar? Falei, não, de forma nenhuma. Aí fui lá, peguei um pedacinho de papel pequenininho, né? Coloquei em cima da menina, dos olhos, pra ficar mais fácil. No globo ocular dela, aí baixei as pálpebras. E aí o olhinho dela ficou fechado. Né? Esses dias eu falei com uma... No Facebook, eu fiz um vídeo. Desculpa. Dizendo que eu respeitava bastante a dor das famílias, mas que eu não aconselhava beijar, né? Principalmente quando o corpo não passa pela desinfecção. Sabe como a seguidora escreveu pra mim? Diga. Queria ver se fosse o teu filho. Se você não ia beijar. Eu falei, mas caramba, eu acabei de dizer no vídeo que eu respeito a dor da família, mas que eu estava respondendo uma pergunta como uma profissional. Eu preciso responder como uma profissional? É claro que eu respeito. Vai ter aquele momento que a pessoa não quer nem saber. Deve ter gente aí em casa falando, ai, Josi, mas eu beijei. Ok. Como a gente tem casos de pessoas que tiveram esse contato e depois tiveram algum tipo de reação, alergia, micose na boca. Porque tudo depende da patologia que levou aquela pessoa a óbito. Da doença que levou aquela pessoa a óbito. E ela simplesmente escreveu isso pra mim. Eu queria ver se fosse teu filho. Eu entrei embaixo e falei pra ela, não entendi por que você tá colocando o meu filho, né? Os meus filhos, no caso, porque eu tenho dois. Internet. No meio disso tudo. Internet. Né? Então a pessoa, ela quer justificar algo. Só ela fala, Josi, olha, eu beijei porque na hora eu fiquei desesperada. Ok. Quantos familiares eu vejo ali, né? Beijando, debruçando, pedindo pra levantar. Que é um momento delicado da gente, né? Nesse momento. E quando o cadáver faz sons, né? Minha mãe mandou aqui, a minha mãe é delegada de polícia e ela mandou aqui, ó. Boa noite. Em alguns casos de suicídio, enforcamento, após retirar o corpo. O corpo, quando fica suspenso, você retira o corpo, ele ecoa sons. Ele faz sons, né? Ele ecoa sons. E, às vezes, ela fez uma pergunta. Se a doutora pode falar, Silvia, você pode falar um pouquinho disso? Desses sons que ficam, né? Presos. Sim. São gases, na realidade, né? Você faz o deslocamento ali do corpo e os gases vão ser eliminados. Eles geralmente são eliminados pelos orifícios, né? Ou pelas partes íntimas, porque o cadáver também elimina. E boca e nariz. E quando passa ali, tem um vídeo que eles falam assim, ah, o grito da morte de todo mundo. Mas ela tá viva. Pode acontecer em dois casos, né? Quando a gente tá aspirando, isso já no procedimento estanato, não na cena de um enforcamento, por exemplo. Quando a gente tá aspirando, a vara trocadora é uma ponta, é uma vara com ponta de lança. E se a gente encaixa ela na traqueia, ela vai puxar o ar de fora pra dentro. Então, vai passar pelas cordas vocais ali e vai emitir um som. Os gases, a mesma coisa. Se a gente for ali, ó, pressionando, eu tô deslocando os gases, eu tô mexendo naquele corpo, né? Então, ele vai eliminar. Eu fui com dois agentes funerários no Paraná buscar o corpo de um senhor. Tava em casa. Lá é bastante, assim, cidade de interior, né? Falece em casa. E tem aquela questão que ainda existe, que também acredito que você deve concordar comigo, que eu acho muito errada. A pessoa falece em casa, eles colocam a pessoa na urna, passa no hospital, o médico chega de longe e assina. Já existe uma investigação sobre isso, né? Existe toda uma... Sim, tem que ter. Toda uma denúncia sobre isso. Essa vez, se não é uma morte suspeita, você tem que entender o que aconteceu ali. E aí, a gente foi pegar ele, né? Ele tava embaixo do cobertor, como se tivesse vivo, assim, todo cobertinho, todo direitinho. E quando a gente retirou, ele eliminou gases, né? E foi um barulho muito alto, muito alto. E aí, os meninos, até os meninos estavam acostumados, falei, gente, se a gente fosse novato na área, eu acho que vocês sairiam correndo. Porque eles ficaram sem ação. Do tipo, a família escutou? E pra explicar pra família? Olha, são gases que tá deslocando. E foi, assim, uma espécie de um arroto, vamos colocar assim, né? E bem prolongado. Porque tinha bastante gases ali naquele momento. E foi prolongado. E a gente explica pra família. E é um barulho alto, né? Olha, porque a gente mexeu no corpo, então houve um deslocamento dos gases. Mas eu já fiquei sabendo de peritos que na hora de tirar, principalmente os enforcados... Saíram correndo. Saíram correndo. Dá um dois minutos de loucurinha e vai correndo. Mas já ouviu, Fê, o barulho? Já ouviu o seu simulado? É, o pessoal, às vezes, tem vídeo. Se procurar, vocês acham. É um barulho alto. É um barulho que dá... Realmente, se você não entende, você fala, pronto. Tirou o corpo, o corpo tá gritando. Na época do curso. Na época do curso.